Bem vindos a mais um vídeo do nosso canal doce realidade temos promoções aqui americanas hoje é dia da black friday chocolate da nigbauer qualquer sabor gente nigbauer presta atenção está saindo por 3 por 10.99 tem meio amargo preto e branco vários sabores também está sendo 10.99 3 tem cookies and cream 40% cacau maltine qualquer deles leva hoje por apenas 3 por 10.99 ele custa normalmente 5,99 e hoje estará promoção também estou aqui de biscoito chocolicia aqui do lado está saindo por 10,99 lembrando que chocolicia normalmente ele custa mais de 5 reais cada um temos batatas ranfros da pepsico 7,99 tem pingos também tá pingos também está saindo pelo mesmo valor de 7,99 aqui o setor que você pode pegar com mais calma na lateral temos essa forma filetada da marca marinex por 11,99 elas são muito boas pessoal tamanho bom temperado pode ir ao forno apenas 11,99 lembrando que estão 2 por 9,99 dessas linhas aqui ó está ali o preço estante kitkat também aqui hoje na americana a gente já da black friday 5 por 10 reais vários sabores e tipos para você escolher aqui na loja do shopping de mauá plaza tem bastante oferta de oportunidades jogadinhos medianos tá é uma chip está saindo 6,66 cada um levando 3 então tem 6,60 qualquer uma destes sabores aqui pegando três unidades Chocolate bis extra, 5 por 10 Tem os sabores black, óleo, branco, 10 reais apenas, 5 unidades Biscoito passatempo, 6 unidades por 10,99, levando 1, 2,99 Biscoito recheado, bônus, sabores, vários para escolher, 6 por 10,99 Muito boa oportunidade também Chocolista, 5,49 e 3 por 10,99 Então vai sair em torno de 3,60 e pouco cada um Compensa Nestlé Choco Biscuit Milk Chocolate, 2 por 9,99 e 1 por 5,99 E eu fiz vídeo no canal esses tempos Choco Passion, 3,49 Mas estou destacando mais as ofertas Wafers da Nestlé, 2 por 6,99, bônus Oito Mescau, 1 moça, 3 por 9,99 Apenas 5,99 se for apenas 1 Ó, aqui tem os passatempo Tem passatempo de vários sabores A loja do Shopping Mauá Plaza, ó, cheia de pessoas E ampla, bastante coisa que você pode estar adquirindo Ó, Doritos, 7,99 O pacote G, 120 gramas Um preço muito bom Vários sabores também, para escolher Então o Doritos está na promoção de 7,99 O tamanho mediano Esse aqui, geralmente, dá uns 11, 12 reais Nesse do meu irmão Estalei 7,99 de 115 gramas Bebidas Lacketia da Nestlé, 3 por 10,99 Tem Alpino, Neston, Nescau, Nescafé E a 3 Corações está saindo 4 por 19,96 Várias opções para escolher Compensando bastante a da Nestlé Chocolate Kit Kat Moments, Mini Moments 10,99, 3 unidades Aqui na Americanas você encontra bastante chocolates pequenos também Tem o Triguita, 3 por 4 reais Esse do Milk and Moo, 4 por 1,4,99 Chocolate Blocky Arco, 300 gramas, 26,90 Chocolate Lacketia, 3 por 12,99 Lembrando que o Lacketia esse ano ele aumentou bastante Então essa oportunidade agora, nesse dia, pegar Chocolate Garotão, aqui na Americanas Shopping A Plaza, 2 por 16,99 E 2 por 7,99, Crush Todos os garotos, né? E os Chocotrius, 7,99 O Bis também, 15,99, 3 caixinhas de Bis, qualquer sabor O Chocolate Lacta que eu mencionei, 12,99, 3 unidades Ouro Branco, Sol de Valsa, Tem Diamante Negro, várias opções O Trigaroto, 7,99 2,99, 2 unidades Com o Edificador Mondial, 99,90 Caixas de Bombom na Nestlé, 2 por 9,99 Tem também as da Garoto, pegando duas caixinhas, sai 9,49 As ofertas aqui na Americanas do Mauá, Plaza Shopping Tem também setor de panetones, vou fazer separado pra vocês esse setor Que eu ainda não fiz, né? Acabei esquecendo, mas falei de vários mercados também Com os panetones Mas posso dar umas novidades, que é o Charge 34,99 Tem Alpino ou Talento Ambos pelo mesmo valor Pacote de Fini de 250 gramas Saindo 13,99 Esses são aqueles Marshmallows Não faz parte do meu nicho, mas promoção do shampoo Dove e condicionador por apenas R$19,99 Oito Oreo Novidades por R$9,99 Saindo R$2,50 cada um M&M's R$9,99 Qualquer sabor E, inclusive, o novidade de pipoca Também tem o de pipoca Esse é o pacote de 120 gramas Conjunto de Marinex com duas peças forneáveis Pode ir ao forno, freezer E edifício temperado, a marca sempre R$39,99 Panetone Baltuco, R$22,99 Conjunto Frigideiras Tramontinas, R$79,99 Três peças Vestimento meio que marmorizado Tem duas cores Tem a cobre e a cinza Promoção também para formas de silicone Por R$12,99 Em qualquer modelo Tem para cupcake muffins Tem para bolinhos Boli coração E formas de bolo inglês também Na promoção por R$12,99 Aqui na Americanas do Mauá Plaza Shopping E todos os utensílios Picel Madeira Espátula Qualquer utensílio Sai no R$9,99 Preço muito bom também Ambos com cabo de bambu Temos também itens Como luva de silicone R$9,99 Vários modelos de luva de silicone Até de bichinhos também R$9,99 Utensílios Todos aqui R$9,99 Slicone Copos medidores Colheres Descascador Vários modelos aí Tem esses também Que é inteiro silicone R$9,99 Escomadeira Qualquer um por R$9,99 Hoje é dia de Black Friday Aqui na Americanas do Shopping Mauá Plaza Gostei muito desse pincel pessoal Tô com cabo de inox Para os vídeos do canal Doce Realidade Sucesso Umas promoções De setor de panelas Tem fervor do Tramontina R$34,90 Esse é o Turim É o Turim Lembrando que é de R$32,00 R$34,90 O de Esse tamanho aqui Deixa eu ver o litragem dele Que não fala 12 centímetros É o menor R$49,90 O maior E Brinox Muito bonita Por sinal R$64,90 A Brinox Olha que bonito esse verde Todo revestimento cerâmica Verde E tem na cor creme também Muito bonita Da marca Brinox Vamos terminando o vídeo Nessa Black Friday Cheia de pessoas Aqui na Americanas Do Mauá Plaza Shopping Mostrei mais Que tem destaque Vindo aqui Você encontra mais produtos Creio que Estenderão Para o sábado Então tá aqui Os preços Para vocês Deixa o like Compartilha E aí E aí E aí